Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Fãs choram pela partida de uma grande atriz veterana, que fez muito sucesso. Ela foi considerada uma das maiores atrizes do seu país. Dias atrás, infelizmente ela adoeceu e precisou ser internada, devido a vários problemas de saúde, onde ficou em tratamento durante um mês. Recentemente, a veterana foi diagnosticada com picos de tensão. Ela passou muito mal e acabou sofrendo uma parada cardíaca. Tentaram reanimá-la, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer aos 93 anos de idade. Trate-se da atriz portuguesa Eunice Munoz, considerada uma das maiores atrizes do seu país. Ela passou por muitas novelas de sucesso na TV SIC de Portugal, também em filmes. Eunice já atuou em novelas brasileiras. Ela interpretou Emília Pitta na novela Porto dos Milagres, em 2001, que foi transmitida pela Rede Globo. Além de novelas e filmes, a talentosa atuou em mais de 35 papéis no teatro. Nossos pêsames a todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Eunice Munoz.